Caramba... Passou o céu, passou o céu, passou o céu... Matei dois aqui, mano... Perguntei, porra... Matei o outro ali, mano... Per... Não... Mata de lado, Duke, se eu sinto que tu mata a mim, ó... Sim, mano... É só clicar nesse botão do defuse, né, mano, e esperar acabar agora, né... Ué... Ô Duke, na moral, mano, tu tá trollando... Pô, eu tava no botão do defuse aqui, mano... Ai, mano... Eu ia dizer uma coisa, mano, e deixou tu morrer, tá... Mano, é só eu que morrer...